Inauguramos mais uma loja Ice Cream Mix, dessa vez no interior de São Paulo, em Pirapózinho. Há uns dias atrás, inauguramos também uma unidade móvel em Capitão Poço, lá no Pará, que está indo muito bem, né? Lá a loja, ela é montada num trailer, ela fica numa praça muito movimentada, na cidade de Capitão Poço, e vai muito bem. Obrigado, vocês podem acompanhar aí como está linda esse quiosque, essa unidade móvel da Ice Cream Mix. Essa semana, a gente inaugurou em Pirapózinho, um grande abraço para o meu amigo Paulo, o franqueado de Pirapózinho. Dá uma olhada como ficou muito bonita a loja de Pirapózinho. Realmente, o conceito que o Paulo aplicou, ele seguiu todo o padrão da franquia, e ainda deu um toque especial aí dele mesmo na loja, colocando alguns tons em madeira, que ficou muito linda, viu? Essa loja está na cidade de Pirapózinho, São Paulo, e eu estou passando aqui para mostrar esse vídeo para você, mostrar essas duas unidades, as mais recentes da Ice Cream Mix, que são franqueados digitais. Ou seja, franqueados que aderiram ao nosso modelo de franquia digital, aquela que a gente cede a marca, dá o treinamento, dá as dicas, e eles trabalham no mesmo padrão de uma franquia. Porém, não tem o compromisso de comprar os produtos da franquia. A gente orienta eles qual marca deve se usar, qual os fornecedores, a identidade visual, a logomarca, enfim, eles trabalham como uma franquia, porém sem o ônus da franquia, de ter que pagar altos royalties, de ter que pagar publicidade, enfim, né? De ter toda aquela coisa de ser dono de uma loja, ao mesmo tempo ser empregado de um franqueador, né? Na verdade, essa parceria que a gente tem, dá uma liberdade maior ao franqueado, e ao mesmo tempo mantendo o padrão das lojas em todo o país, tá bom? Então, se você quer adquirir essa parceria com a Ice Cream Mix e abrir uma loja Ice Cream Mix na sua cidade, basta você clicar no link abaixo e conhecer um pouquinho de como funciona, quanto você vai pagar, tá? Hoje, o valor de adesão é de aproximadamente 3 mil reais, 2.987, se eu não me engano, 2.997, mas está aqui no link, vocês podem clicar e dar uma olhada, e você vai pagar um royalties fixo de apenas 199 reais por mês de manutenção da marca, tá bom? Lá na plataforma você vai ter o meu WhatsApp, eu vou acompanhar você, vou tirar todas as suas dúvidas direto no WhatsApp quando você precisar, tá? Você tem todos os benefícios de uma franquia sem ser franqueado e sendo dono da sua operação. Se você quer participar disso, quer abrir mesmo uma Ice Cream na sua cidade e começar uma nova trajetória profissional, uma nova trajetória financeira, a oportunidade é agora. Clique no link que está na descrição, caia para dentro e venha ser um parceiro Ice Cream Mix. O vídeo de hoje foi apenas para mostrar para você essas duas novas unidades da nossa franquia, tá? Vale a pena você conferir. A Ice Cream Mix está crescendo e em breve nos tornaremos, sim, a maior franquia de sorvetes expressos do país. Faça parte dessa história. Forte abraço, até mais.